E esse saruê bravo que apareceu aqui em casa? Olha, eu não sei o que aquelas pessoas fizeram pra aquele saruê, mas ele tava boladão. E bom, eu já disse pra vocês aqui a importância de se ter esses animais aqui dentro do meio ambiente, dentro até do ambiente urbano. Esses caras são grandes controladores de animais que realmente podem nos fazer mal. Dentre esses animais estão aí aranhas, peçonhentas, serpentes, peçonhentas, carrapatos. Esses bichos comem muitos carrapatos. E também espécies invasoras. Esses caras conseguem comer, por exemplo, o caramujo africano. Mas isso também não quer dizer que esses animais não possam carregar problemas com eles. Eles podem ser animais defensivos, agressivos só pra se defender. Como ali no vídeo, ele tava se sentindo ameaçado e a defesa dele foi mostrar o quanto ele pode ser ameaçador, mesmo com aquela boquinha fofinha dele. E também, esses caras podem ser vetores da raiva, mas isso é raríssimo. Praticamente qualquer animal pode, né? Mesmo assim, nunca toque num gambá. Eles são animais selvagens, por mais que possam viver dentro das cidades. Então, com certeza, se você tentar pegá-lo, ele vai se sentir ameaçado, porque vai achar que você vai machucar ele. E aí ele pode te morder. Mas você também não pode matar esse animal, pelo amor de Deus. Porque, como eu disse, ele é um animal benéfico pra gente. O certo é você ligar pro corpo de bombeiros ou algum órgão de resgate de fauna da sua cidade. Assim, essas pessoas virão preparadas com equipamentos certos pra conseguir tirar esse animal sem machucá-lo e sem se machucar também, pra conseguir colocar ele no lugar onde ele tem que ficar. Ou seja, os gambás, sim, são nossos heróis. Ajudam muito a gente. Mas, mesmo assim, nunca toque num gambá. Porque você pode tomar um mordidão e vai doer pra caramba.